Olá, meus amores! Bom dia, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim, começando, né? Mais um vídeo neste canal, mais um vlog da nossa mudança, do diário da nossa mudança. Vou compartilhar com vocês o dia de hoje. Deixa eu contar pra vocês que eu tava aqui pensando que o clima de Rio das Oste, gente, não é confiável. É bem confuso, assim. Quem assistiu o vídeo de ontem, a gente levou as coisas lá na casa, já era noite. E daí o piso tava todo molhado, porque tinha acabado de cair um toró. A gente voltou pra casa, continuou chovendo a noite inteirinha. Amanheceu com aquele clima de chuvas, sabe? Aquele tempo de chuva, parecia que o tempo ia mudar. E agora o que a gente tem? Tem sol! Eu tava até com a consciência pesada, porque eu tinha colocado um tapete na máquina pra bater. Eu falei, poxa, lá veio o tapete no momento errado. Mas eu acho que vai dar certo, já já vou estender ali e vou aproveitar pra colocar umas toalhas pra bater também na máquina. Mas o que que acontece, gente? Deixa eu atualizar a vocês. Ontem eu acabei o vídeo lá na casa, acabei não me despedindo, o vídeo já tava muito longo, já tava bem cansado. Falei, amanhã a gente continua esse diário de mudança, né? Mas ontem a gente levou as coisas lá na casa. A gente acabou subindo e colocando o que era de cada cômodo no seu respectivo cômodo. Então a gente deixou mais ou menos organizado. E aí viemos pra casa. Vou atualizar vocês também como é que tá lá o meu quarto. Já tá praticamente tudo vazio. Ontem a gente deu essa acelerada. E hoje a gente acordou pensando que talvez teríamos que adiar essa mudança aí por mais ou menos uns dois dias. Até porque eu tive esse problema de ir no médico, de atrasar um pouquinho. E fora que, gente, o Beto tá fazendo esse treinamento home office aqui dentro de casa. E ele fica preso na reunião, né? Preso ali no curso, no treinamento e não consegue me ajudar com outras coisas. E aí precisa fazer a parte de desmontar tudo. Que é uma parte que eu não consigo fazer. É ele que tem que fazer ou a gente tem que contratar uma pessoa pra fazer. Mas eu acho que ele pode ajudar, né? E a gente economizar também, porque mudança é gato. Ainda mais que a gente vai precisar comprar algumas coisas pra casa. Pra adaptação, né? A gente é normal a gente adaptar qualquer casa quando a gente muda. Então a gente tava pensando em adiar uns dois dias pra dar tempo dele me ajudar na parte de desmontar as coisas, né? Vamos ver o que que vai acontecer. Eu vou contando pra vocês, obviamente, né? Vou atualizando, ó. Tipo agora, são 11 horas da manhã. É a hora que eu comecei a gravar o vlog. E aí ele deu uma paradinha, foi dar um jeitinho na cozinha pra mim e preparar o almoço. E aí ele almoça rapidinho, até antes da gente ir e volta pro treinamento, entendeu? Então tá bem corrido pra ele. E aí uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, que hoje eu acordei com uma ligação, gente. Do médico, lá da policlínica. Eu tô tentando marcar uma consulta, né? Eu falei pra vocês online com o cardiologista. E hoje a enfermeira ligou. Na segunda-feira de manhã eu vou fazer uma consulta com a enfermeira-chefe. Pra ela identificar certinho o meu caso e marcar minha consulta com o médico. E daí ele vai passar os exames que for necessário. Tipo o mapa, aquele teste também ergométrico. Eu não sei o que ele vai passar, mas ele vai ver a necessidade do meu caso. E aí vem já o pedido da guia médica por e-mail, autorizado, tudo certinho. É só você ir num lugar e fazer. Eu achei isso massa. E aí vou fazer dessa forma. Então vou conseguir, gente, a consulta aí. Acho que antes do que eu esperava. Porque aqui se eu for marcar no consultório, eu vou conseguir daqui a 15, 20 dias. Depende da vaga do consultório, né? Ainda mais com essa questão de covid, as consultas estão sendo marcadas com espaçamento maior. Então se eu conseguir online, pra mim é melhor. Ainda mais nessa correria, né? E é isso, gente. Vamos lá, que eu vou atualizar vocês das coisas por aqui. Vou mostrar o que a gente for fazendo hoje, né? A gente já teve algumas ideias do que fazer pra adiantar. E aí eu vou compartilhando com vocês o dia de hoje. Espero que vocês gostem. Mas antes, não esquece, ó, de chegar deixando aquele seu like. Pra dizer que você apoia nossos vídeos aqui no YouTube. Que você tá gostando da nossa rotina, dessa correria louca, né? Se inscreva também, se não for inscrito, pra fazer parte desse canal e dessa família. Ficar bem pertinho da gente. E bora lá, gente, pra mais um dia de vídeo, tá bom? Vamos com a gente. Gente, enquanto eu ainda não tenho plástico bolha, mas eu acho que eu consegui numa loja. Lembra que eu falei que lá na Descapel, perto do Extra, eu ia verificar lá. Porque da outra vez eu consegui comprar a Metro lá. Só que dessa vez eu acho que eu não vou comprar a Metro. Eu vou investir no rolo. Porque daí dá pra gente embalar esse sofá melhor. Aquela na moradeira e as poltronas ali da varanda também, que são claras e vão no caminhão. Então, pra não correr risco de sujar, eu acho que eu vou comprar o rolo de plástico bolha. A gente apressou, acho que são 100 metros, né, Beto? Aquele rolo. O rolo grande. Com 1,35, assim, tava saindo a 132, 133, por aí. E aí eles entregam. Então eu acho que eu vou pedir, vou pedir com a fita também. Porque daí o Beto já vai, tipo assim, desmontando o guarda-roupa. A gente passa um plástico bolha pra não arranhar, não estragar, sabe? Não corroer ali. Os móveis, porque a maioria das coisas são novas, olha. A cristaleira vai inteira, a cristaleira não desmonta. Mas tem o painel. E aí eu vou tentar fazer esse investimento num rolo grande pra não estragar nada. Tem que tirar esse pendente também. O que que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu tinha guardado, o Beto tinha desmontado, mas ele acabou de montar. Essas caixas aqui, ó. Que são as caixas das taças que eu comprei por último agora. Eu já tava mais ou menos sabendo, gente, assim. Tava tentando contornar a situação quando aquelas taças chegaram. Faz o quê? Um mês? E aí eu falei assim, olha, não vou jogar fora não. Vai que quebra a minha taça, vou guardar. A gente desmontou, colocamos lá naquela, debaixo daquela pia lá de fora. E agora vai servir pra gente guardar. Então a missão de hoje, olha, eu já consigo guardar aqui um pouco dessas taças, um pouco desses copos. Eu tenho um pouquinho de bolha aqui. Então eu acho que eu vou conseguir esvaziar por completo essa cristaleira. E ali embaixo tem as garrafas. Essas garrafas dá pra gente colocar naquela adega lá agora, né? Do móvel da cozinha. Comprar uns vinhozinhos agora pra gente tomar naquela banheira, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar a organizar essas coisas. Aproveitar que tá calmo aqui, o solzinho abriu. Daqui a pouco eu vou lá cuidar das coisas da máquina também. Deixa eu adiantar isso que já é alguma coisa. Bora! Tchau! 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 Tchau. 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 Olha. Tchau. Aí aqui ficaram as taças, aqui mais taças. E essas caixinhas, foi uma benção ó. Deu para ficar bem organizado, não vou perder nenhuma. E aí já tô guardando as coisas dos refratários que ficam lá na cozinha, já tô guardando também aquela última parte da lavanderia que tinham coisas, tô botando aqui ó, isso aqui eu vou fazer outra caixa. Aqui também já tá completa ó. O Miguel já escreveu o vidro E é isso Estamos acelerando Ainda tem um bocadinho de caixa ali Que é o que eu vou usar Tá ficando bom, tá? Tá ficando bom? Essas duas também Sobe aqui pra escrever Fecha assim, bota essa abelha pra dentro Aí você escreve aqui Vidro Escreve aqui onde a mamãe tirou a fita Deixa a mamãe virar a caixa assim Pra você escrever isso Pronto, agora ninguém vai perder as coisas da casa, né? Miguel, identificou tudo Ficou ótimo Aí, ó Essa daqui você pode colocar aqui também Deixa eu tirar essa fita Que lindo Essa E agora a gente vai fechar esta Esqueceu a letra É um D É R Nossa, que inteligente Pronto, acabamos Vamos pegar mais coisas? Sim, vai me fazer Nossa, que inteligente Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já vou esvaziando também. Coloquei as toalhas pra bater. Já estão na corda. E já tem uma outra remessa e última de roupa. Que só tem só uma coxa ali. De repente até eu vou lavando as coxas, né? Das crianças, o cobertor. Pra levar tudo limpinho. Deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês agora a nossa lavanderia. Como é que tá? Quem queria ver a lavanderia vazia, a disposição dos armários, eu vou mostrar agora. Deixa eu virar aqui. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês agora a lavanderia praticamente vazia, desocupada. Só tem ali umas peças de roupa do Beto. A máscara que toda vez que a gente desce, ele pega, né? Aquela ali é dele. E um galão de água, que é o que a gente tá bebendo. Mas deixa eu mostrar aqui os armários. Olha só. Essa parte eu fazia de dispensa. Tá toda vazia. O que tem aqui são coisas que já é do apartamento. Então eu vou deixar aqui pro proprietário. Essa parte aqui, ó. Que tava as coisas de vidro, né? Refratários. Já consegui esvaziar, ó. Aqui embaixo também tinha umas coisas de mesa posta. Já está vazio. E essa porta fecha assim, ó. Tá vendo? Tem que fechar uma e depois fechar outra. Porque aqui é arredondado. Que é assim. Esse armário é muito útil, gente. Uma bela dispensa aqui. Pra organizar material de limpeza. É, né? Maravilhoso. Aí aqui, ó. Também já estava vazio. Só tem esse potinho que é as coisas que o Beto usa, né? Carteira, chave. Ele vai colocando ali. Aqui a mamãe esvaziou. Agora, ó. Tirei todos os tapetes. Vocês viram, né? Coloquei em saco, em bolsa. E aí já tá pronto pra levar. Então, olha. Os armários já tá ok. Só vou dar uma olhadinha lá em cima pra ver se não perdeu nada. Tem que levar esse pé aqui da televisão. E essas prateleiras são do aparcamento. Então vão ficar. Aí aqui, ó. O que que tem? Quase nada. Só as coisas que eu tô usando pra lavar roupa. Se eu vou impor. Vinagre. Aqui se eu precisar passar um paninho na mesa. Alguma coisa. E essas bolsinhas térmicas. Que eu deixei pra quê? Pra no dia da mudança pegar as coisas da geladeira. Quando desligar a geladeira. Que eu não tô fazendo compra. Isso não tem quase nada. Aí eu coloco aqui pra levar. E é isso, gente. Aqui tem uns paninhos, olha. De molho que eu já vou lavar. Depois daquela remessa. Ó, vou começar a bater agora. Olha, meu cesto praticamente vazio. Só tem uma coberta ali. Que é o que eu vou lavar. E aqui tem amaciante. E é isso, né, filho? E agora eu vou ver se eu dou uma agitada aqui. Vou esvaziar essa parte. De repente esse gavetão. Aí quando eu estiver vazio. Ó, aqui ainda tem muita coisa de louça de vidro que quebra. E então vamos lá. Vou dar um grau aqui na cozinha agora. E então vamos lá. Trago boas notícias nesse vlog, gente. O curso do Beta acabou mais cedo. Ou seja, a gente vai conseguir adiantar algumas coisas por aqui, né? Olha só. Inclusive, ele já pegou todas as caixas que eu enchi de manhã. Os sacos também. Que aí a gente vai colocando tudo nessa área aqui, ó. Nesse corredor. Tava cheio, gente, de caixas. E daí ele colocou tudo no carro dele. Ele ia sair pra abastecer agora. Ele falou, então já vou fazer uma viagem. Vou levar algumas coisas lá na casa. Aí levou praticamente toda aquela louça da cristalheira que a gente embalou. As coisas da lavanderia. Tudo que eu tinha separado até agora. Ou seja, as caixas que estão aqui agora estão zeradas. Eu tô esperando chegar o plástico bolha pra continuar lá na cozinha, né? E essa daqui eu não fechei porque ainda tem como colocar mais alguma coisa aqui por cima. Aí agora zerou. Tudo que eu tinha aqui de embalagem, de plástico, eu não tenho mais. Preciso esperar chegar pra gente continuar lá a cozinha. Vamos lá no meu quarto? Porque chegou um presentinho pra Manu, do padrinho dela. Daí eu vou embalar e vou mostrar pra vocês como é que tá o quarto. Chegou um presentinho aqui pra Manu. E aí, do padrinho dela, gente. Chegou hoje. Aí rastreou. Tava lá na portaria. Ele passou a mensagem. Olha, chegou. Embala pra mim. Aí eu tirei a embalagem da caixa. Vou colocar aqui. Ai, que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês não. Vou deixar ela mostrar. Linda demais. Ela vai amar. A carinha da Manu. Deixa eu ver se aqui é um cartãozinho também. É um cartão, ó. Então vou colocar aqui na embalagem pra ela ser tinta. Nossa. Achei um charme. Ela vai amar com toda certeza. Aí, aqui no quarto, como é que estão as coisas, Mari? Gente, tá bem adiantado por aqui. Os guarda-roupa, né? Os armários estão praticamente vazios. Eu vou mostrar pra vocês. E o que tem agora... O baú já tá vazio. A gente conseguiu desvaziar ontem. E aí o que tem agora... Olha que gracinha que ficou. Vou colocar lá no quarto dela. Assim, embaladinho agora. E aí ela mostra pra vocês o presentinho dela. O que tem aqui agora são essas coisas de louça, né? Que aí eu tenho que arrumar uma caixa. E embalar no plástico bolha. Eu tinha uma caixa de remédio ali. Deixa eu puxar pra vocês. Olha, gente. Então, reparem a bagunça. Mas, basicamente, o que tem por aqui agora são essas coisas que eu preciso embalar e colocar numa caixa, né? E aí já dá pra colocar essas coisinhas. Esses controles aqui eu vou colocar lá na lavanderia junto com as coisas do AP naquele armário. E fica tudo junto pra não perder. Que são os controles do ar-condicionado do AP. Mas, olha, essa parte aqui tá toda vazia. A gente desvaziou ontem e já levamos essa daqui também. Só ficou uma caixa de remédio que eu falei que não vou levar, não. Como a gente tá dormindo aqui, vai que uma criança tem febre, sente alguma coisa. Aí aqui eu deixei essas bolsas porque tem como colocar alguma coisa. Pensei em colocar meus produtos lá da penteadeira. Mas aqui também já tá vazio. Então eu deixei, ó, a varanda tá praticamente vazia. Só tem aquela cabeceira ali. Algumas coisinhas que a gente vai levando nas próximas viagens. Aí as mesinhas. Levei o puff redondo, né, que ficava aqui. Aí só tem esse agora. Aqui também tem pouca coisa, gente. Pouca coisa do Beto. Aqui também só a roupinha mesmo do dia a dia, ó. Que a gente tá usando. Tá praticamente vazio já o guarda-roupa. Que é a roupa de cama que a gente tá dormindo. E é isso. Mas ainda tem, ó, a penteadeira. Pra esvaziar. Tem aquele banheiro ali também. E aí tem as coisas das crianças. A Manu já quase que finalizou o quarto dela. Eu vou pegar uma bolsa daqui a pouco e vou guardar as coisas do Miguel. E vou levar logo esse controle pra lá. Pra ficar tudo junto e não perder. Gente, adivinha só o que chegou por aqui. O marido tá trazendo. Peraí. Olha. Temos agora a plástico do olhar. Um rolo gigante. Olha. É mais gordinho que você que tá engordando pro Natal. Como diz o Miguel. Leva assim mesmo. O que a gente vai fazer, gente? A gente vai enrolar. Passar só uma coisinha pra não arranhar, né amor? Então, em casa, a tesoura tá lá na sala. Consegue rasgar? Tem que tirar mais um pedacinho. Dá mais um pedaço. E aí a gente vai tentar levar agora, à noite, as três mesinhas de cabeceira. Mais algumas coisas, o que der. Trouxe. Pegou a fita? Não, tô lá na sala. Não, não. Não, não. Não, não. Tá em cima do buffet que eu abri pra fechar nas casas. Comprei fita adesiva e comprei o rolão de plástico rolo. E aí deixou já esvaziar essas coisas. Olha que amanhã a gente vai enrolar tudo isso. Tomar cuidado com o abajur, né? Pra não quebrar aqui nenhum outro. Mas vamos lá. Vamos acelerar agora pra ganhar tempo, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E sim, gente. Já chegamos aqui na casa. Futura casa nova, né? Tava falando com o Miguel agora no carro dentro pra cá. Já tô com vontade de vir e ficar, sabe? De passar uma noite na casa. Parece que a gente vem trazendo as nossas coisas. A gente começa a sentir que a casa já é nossa. Então agora já tá começando a passar essa sensação. A lava-louça tá aí, né, filho? Tem que fazer a instalação. Até agora, gente, não mexeu em mais nada. Eu passei, gente, numa confeitaria. Fiquei algumas delícias pra nós. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu adoro o bolo de pote dessa confeitaria. Aí eu peguei, ó, maracujá com ninho pra experimentar. Esse aqui eu nunca experimentei. Não tem colher, não, filho. Peguei também uma de kinder, ó. Esse aqui a Manu já provou. Ela foi uma delícia. E peguei um bombom aberto, que é o preferido do Miguel. E aí, gente, peguei também esse aqui, ó. Que é o copo da felicidade. Esse aqui é o red velvet. Aquela massa vermelha. Uma delícia. Com cremezinho branco. Ou seja, agora a gente vai se deliciar com essas delícias. Mas antes, eu tô bem cansada hoje. Começou a chover aqui, ó. Tô chovendo. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá bom? Vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Amanhã a gente começa um novo vídeo. Amanhã eu tenho novidades pra contar pra vocês. Mas eu vou deixar pra contar no vlog de amanhã. Mas é atualizações boas. Que a gente tá acabando de definir. Então, pra não estender muito esse vídeo. Eu vou encerrar por aqui. Amanhã eu conto pra vocês, tá bom? Agora é aquela hora de ir pra casa. Tomar aquele bom banho. Esticar as pernas no sofá, né? Descansar um pouquinho. Você já tomou banho, amostra? Eu já vim pra cá de banho tomado. Já pronto pra dormir. Eu vou lá buscar a Manu ainda hoje. E é isso. Então, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Já acompanhar mais um pouquinho dessa correria da nossa mudança. Tá bom? Comenta aí, gente. O que vocês estão achando. Se vocês estão achando que a gente tá fazendo certo em trazer as coisas pouco a pouco. Amanhã eu vou contar também pra vocês o porquê que a gente tá fazendo isso. Qual é o motivo. Mas amanhã eu explico bem certinho tudo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.